Andrei Silva autoriza a rola-bola, começa o jogo das estrelas. É o Landu, Sassarica pra lá, pra cá. Arinelso recebeu, limpou o primeiro, chutou. Gol do time amarelo, estrelas amarelas do mangueirão Arinelso. Saiu o toque na frente com o Magno. Daí o Ganso, abriu na direita. Endi, sai o cruzamento, chega socando. Paulo Vitor, e a bola entrou. Gol das estrelas vermelhas, Ganso, Paulo Henrique. Giovani, jogando a bola com Roma. Tá aí o Roma, rolando mais pra trás, recebendo o Eliton Sassi. Olhou no canto, golaço. Gol pra equipe amarela, o Eliton Sassi bate no canto. Paulo Henrique, recebe em cara a marcação. Cortou bonito ali o Ari, olha só, ele faz a graça dele também o Paulo Henrique. Saiu a tabela lá pra dentro. Chute garceiro, gol da equipe vermelha. Diego Maurício. Giovani, corta legal o adversário. Landu. Giovani. Sassi. Saiu da marcação, que bomba, golaço! Gol da equipe amarela, o Eliton Sassi. Esse é o Negeba, camisa 11. É o Negeba. Ganso. Passou Magna, a bola é pra ele. Novo cruzamento, chute gasteiro, olha o gol. Gol da equipe vermelha, Negeba. Camisa 11, empata. Giovani tentou o toque ali para o Eliton Sassi. Andy recupera pelo meio do caminho. Se complica na saída. Sassi, pegou a sobra. Saiu o cruzamento, pulando. É gol! Gol da equipe amarela. Olha o Landuzinho dançando. Ele conhece muito bem isso. Rogerinho. Tentou o toque lá na frente. A sobra com o próprio Rogerinho. E carou, chutou, rasteiro. É gol! Gol da equipe vermelha. Rogerinho. Ganso. Jogando com Giovani. Rolou com Júnior Amorim. Cruzamento, rasteiro. Dominou, girou, chutou. É gol! Gol das Estrelas Amarelas, Luiz Mário. E olha o passo errado. Olha o passo errado. A equipe amarela chegou. Gol! Estrelas Amarelas. Balda vai 6 a 4. Júnior Amorim. Saiu o Júnior Amorim. Rolando. Na esquerda. Saiu o goleiro. O chute saiu cruzado direto para fora. Esse é o Giovani. Tocou na frente. Gol! Da equipe amarela. Tiago! A bola é lançada para o Thiago Alves. Paulo Vanzelis saiu. Que jogada do Thiago Alves, hein? Golaço dele. Desconta a equipe vermelha. A equipe amarela a 7. A equipe vermelha a 5. Bola metida para a direita. Saiu, né? Vai invadindo. Vai invadindo. Acreditou. Saiu do Paulo Vanzelis. Ficou de cara com o gol. Chute gasteira. Gol! Da equipe vermelha. Negaba! Faz o sexto. Zé Augusto. Joga legal na frente. Com o Diego Maurício. A bomba na trave. Luiz Mário. Toma ele lançamento lá para frente. A posição é boa. Saiu o goleirão. Já era. Ficou para trás. As estrelas amarelas chegando. Ganso deixou passar. Thiago. Gol! Das estrelas amarelas. Goleando. É o Negueba. Jogando pelo meio. Bola na frente. Diego Maurício. Gol! Dos vermelhos. Diego Maurício. Quando o hábito determina a fim de jogo do Mangueirão. Estrelas amarelas. Oito estrelas vermelhas. Sete.